Estamos em mais um dia de vila, sim galera, sério que vocês tanto amam E no vídeo de hoje eu vou tentar juntar com a galera da vila e conversar Porque bom, o Zones tá muito forte e a gente tá fraco, tirando o Inei Então eu acho que o Inei tá alguns passos à nossa frente Talvez o Veneno também, porque ele também é o Hashira E eu tenho que conversar com a galera da vila pra gente ficar muito forte e acabar não ficando pra trás do Zones Porque se o Zones vim atacar a gente e se o Inei não tiver aqui Eu acho que se o Inei e o Veneno não tiver aqui, a gente não consegue sobreviver Então vai ser bom a gente treinar, ficar muito forte Chupar ao máximo, tá ligado? Pra conseguir bater de frente a frente com o Zones Só que antes de eu ir lá falar com a galera da vila, rapaziada Já deixa seu like, que isso daí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da noite, beleza? Pra vocês não perder nenhum dos vídeos E galera, compartilha o canal com seus amigos Pra gente chegar aos 50 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário E é isso galera, bom, vamos lá falar com o povo da vila Que eu tô bem pertinho da vila, a vila tá lá galera, calma Os caras já estão pando, mano Então os caras leram, leram né, leram, nem existe leram Os caras leram o meu pensamento, galera Mano, eu odeio essa nova versão do Minecraft por conta desse negócio de congelar, velho Que bagulho ridículo, mano, beleza? Espero que eu não me congele em nenhum outro lugar, mano Caraca, é muito horrível Nossa, já tá todo mundo reunido aqui É a impressão minha, quem tá reunido aqui, velho? Tá o Krinzo e o Kratos, mano E aí, rapaziada, o que vocês tão fazendo? Opa, apareceu, amiga Ô, louco, olha a roupinha do Kratos, que bonita, velho Gostei É, Zenith susada, é a minha, ninguém fala, né? Eu já tinha visto no último episódio o Krinzo, eu elogiei ainda É que você não falou, ah, você elogiou? Sim, eu até falei, ó o Krinzo com a marca dele, a roupinha, tá forte, hein, Krinzo Eu falei isso, eu não lembro, cara Então, peraí, vamos refazer, ó Peraí, Krinzo, fica esperando aí O louco, ó o Kratos, mano, com a roupinha dele, toda bonita Ó o Krizão também, ó o louco, hein, Krizão Tá bonitão, hein, velho Caraca, foi você mesmo que fez? Foi na mão, filho Tá lentoso, hein, mano E você, Kratos? Tá lentoso Ah, fiz na volta, velho E a minha, se liga Fashion, né? Pistala e pique xadrez e pá E sabe o que eu aprendi também? Xadrez e pá Sabe o que eu aprendi também? Se liga Ó Meu Deus, aí O que você aprendeu? O que? De novo, ó Você, você não tem instigo de dança Se liga o meu Isso aqui, isso aqui Se liga o meu Ô louco, o cara flutua Você não tá fazendo nada, Kratos Você tá parado Você dormiu enquanto dançava? Ah, agora ele começou a dançar Beleza Tiradinha Ô louco, esse daí é louco, hein, Krizão Caraca Mas falando nisso Não, não, não Agora sem brincadeira, galera Meu Deus É, falando nisso Bom, a gente é família E eu tô preocupado com vocês É, cadê o veneno? Porque o veneno é o Hashira, velho Seria bom a gente Ah, você vem perguntar pra mim Cadê o veneno, mano Mano, o veneno eu não sei de nada Eu nunca sei onde tá o veneno O veneno, pra mim, é igual caviar Nunca vi nem ouvi Só eu fico falar Cara Nossa Deus, velho Que ditado bom, Krizão Foi com o seu vô que você aprendeu isso Eu é um negro Tá, mas enfim É, então Eu precisava falar com o veneno Na real com todos vocês, galera Seria bom a gente se reunir aqui Menos o Inê, tá ligado? Tipo, nada contra o Inê Mas eu acho que é porque o Inê tá muito alterado E não vai ser necessário Porque ele vai concordar Ele é o Inê, velho Ele é assim Ele é bolado Ele vai concordar Só que o veneno é um cara muito misterioso, mano Ele quase não fala Ele quase não aparece Ele fica muito na dele parada Ele é Ele realmente é o Tominhoca Ele realmente é o Tominhoca Não, dá uma chamada no Inê, por favor, Krizão Veneno? É, eu... Não Ah, você não tá ligando, hein? Ah, meu Deus, Krizão Eu vou mandar até o pra ele aqui, ó Veneno É Porque, mano, você... Bom, você consegue, eu acho, intimidar o veneno, cara Você é muito doido, velho Eu intimido todo mundo, né, pai? Porque a gente é brabo, tá bom? Tá, né? Chefe é chefe, né, pai? Deve ser chefe, né, pai? Então, é que eu tô com um plano muito bom, velho Porque... Bom, vocês viram a força do Inê, né? Vi, vi E o Kratos, mais do que a gente, viu a força do Zony Você viu, né, Kratos? Sim Então, bom... E se a gente... Ah, não, desculpa, eu tive uma ideia burrice Foi mal O quê? Oxi Não, eu falei se a gente fizesse o modo... Nossa, mas termina aí, né? Calma, calma, calma Você tá travada, você tá travada O robô... Não, 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 não E se a gente fizesse o modo... O... 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 Não, 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 não Calma Fala isso, não Não fala isso Não Desculpa, desculpa É que depois que eu peguei essa respiração Fico meio burro Tá, tá, olha aqui pra mim Olha e repete pra mim Fala, eu não vou ser o Oni Ah, eu não vou ser... Fala Eu não vou ser o Oni Fala pro Kratos agora O que é, Kratos? O que é, mano? Tipo... Não, mas eles estão muito perto, meu Deus Calma Eu não vou ser o Oni, tá bom? Beleza Vocês estão respirando na minha cara, não Não, calma Vocês estão muito perto, velho Cara, chama o veneno aí, velho Meu Deus, não sei Oxi, mano Eu vou flotar O negócio não vai fazer Colar na vila Nossa, mano Tá certo, velho Cara, hein Rolando Eu tô mais calado que eu já vi na vida, mano É, realmente eu tô miocão, mano Realmente eu tô miocão Meu Deus Ninguém sabe O veneno, ele é... Cara, ele é um... Mano, ele tá upando, velho Ele tá upando Fala na vila Aqui Olha quem tá chegando 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 aqui Olha o homem Não, não, não Vem aqui, por favor Sério, na moral Vou começar a te dar cabeçada, mano Ixi, ixi, ixi Ixi, ixi Ah, beleza Ué 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 Hã? É Tá, tá bom Ué? Tá, depois a gente fala com ele sobre isso Mas, enfim Ele não é... Ele não é... É, é Não tinha inspiração do Série Tá, sim Sim, sim Mas, enfim, galera Então É, vocês viram que o Veneno tá agindo sozinho, né? É E vocês viram que ele tá mais forte do que a gente também É Ele é o único, eu acho, que consegue lutar contra dois homens de uma vez só É Então, tá visivelmente visível que estamos em alguns níveis abaixo dele É É Tá bom Então eu tive a ideia de a gente separar em duplas e treinar junto Porque se juntar... Eu não vou com o Veneno, não Eu vou com o Cris Tá, não tem problema Eu e o Veneno somos a inspiração da água Então Nós dois pode ir junto Mas a minha ideia é assim, galera Estamos um passo atrás Tanto dos homens quanto do Inê E o Inê tá meio de cabeça quente Então A gente seria um fardo pra ele nesse exato momento É, realmente Agora com a inspiração do sol E as... Caraca, você é muito comediante, velho E para de ficar aí tão perto dele aí também, velho Enfim E eu acho que se fosse os quatro juntos ia ficar muita bagunça Porque Mano, eu desisto de vocês dois, João Tipo, os quatro juntos ia ficar muita bagunça Porque vocês vão ficar um aí tão próximo do outro Vamos esquecer de upar Ou um vai upar mais do que o outro Ou um vai roubar o XP dos outros sem querer Porque, bom, a gente é amigos Não vamos fazer isso na maldade Mas vai acabar prejudicando o amigo Então Eu acho que dupla seria a melhor escolha, velho É verdade E o Inê, ficar dupla com quem? Cara, o Inê ia te chamar pra dupla? Acho que sim Porque eu sou legal Então vai lá falar com o Inê, então Ô, Kratos, você acha que o Inê ia aceitar o Cris na dupla? Eu sei lá Você acha que o Inê ia te aceitar na dupla, Kratos? Eu sei lá Eu tô com sono Ele age sozinho O Inê, não fala pra eles O cara age como? Não, não, pera aí O cara não fala nada Agora aconteceu o que ele quer falar, né? Não, pera aí, não Calma, então deixa o cara ter voz Como o cara age, Veneno? Sozinho Como o cara age, Cris? Com os amigos Com os crias Então tá bom Vai lá com os crias Vai lá, vai lá, Kratos Também com os crias Bora lá, Kratos Eu sei lá, mano Você tá muito anti-inê Não, não, não Não, não, não Pelo contrário Pelo contrário Desde o episódio passado, mano Você tá assim Não, não, não E você não era aquele otimista Não, não Agora você parece que ele quer evitar o Inê Não, vocês me levaram Mano, vocês entenderam tudo errado É o contrário Eu não quero que a gente seja um peso pra ele Eu acho Não, não Jamais Eu acho Cara, eu acho que se, tipo Se a gente for agora ficar do lado dele Vamos ser um peso Porque é nitidamente que somos mais fracos Então é bom a gente andar com ele Tendo pelo menos o próximo de força, tá ligado? Se a gente ficasse com ele Também ficaria mais forte, né? Cara, eu acho que iria mais se estressar com a gente Ou a gente iria atrapalhar ele em uma batalha Do que ajudar, sendo bem sincero Porque, beleza Não, mas esse item do respiração Sim Mas agora pensa comigo Meu Deus Agora pensa comigo Você Você vai tá lá Lutando contra o Lua Superior O Inê bate de frente com o Lua Superior Um exemplo Não sei se bate Eu também Tá Calma E você não E o Lua Superior ficar mirando em você O Inê vai tá preocupado com você Vai tentar te ajudar E ele pode perder a batalha E os dois podem perder a batalha Eu acho Sabe como é que eu Te quebro agora? Porque eu tenho quase certeza Que ele não ligaria pra mim não Ah, cara Eu não sei Porque a gente é uma família Ele deixaria eu morrer se bobear Eu acho que a gente é uma família E ele ia acabar ligando sim A cara de maluco que ele tem A cara de psico que ele tem Ah, mano Bora, vai Tá, essa é a minha ideia Mas, mano Vocês entenderam errado Eu não tô contra ele nem nada Tá bom? Tipo Eu tô preocupado por nós Eu quero que a gente fica Pelo menos próximo ao nível de força dele Pra não atrapalhar ele em uma batalha Essa é a minha ideia Tá, tá, tá Vamos lá, cara Qualquer coisa você vai com sono Eu te dou um ventinho Pra você ficar com arroz Meu Deus, mano Mano, esses caras é muito estranho Vamos, Veneno É melhor a gente seguir por aqui, velho É melhor a gente seguir por aqui Veneno, qual nível você tá? Ah, cara Bom Eu praticamente me tornei Um Hashira Kank Calma aí Antes, deixa eu ver se eu consigo te dar dano Calma Fica preparado Não, né? Não Caraca, a gente vai ter que refazer então O negócio de respiração É... Mas ali no level você tá qual mesmo? 153 Cara, eu acho que o esquema vai ser a gente conseguir pegar uns 200 pra você e uns 100 pra mim, tá ligado? Eu tô no C67 Sim, sim Então o que você prefere focar? Você prefere focar em você pegar, tipo, 200 primeiro ou eu pegar 100 primeiro? Acho que você pegar 100 logo, né? Sim, porque chegando no nível 100 ou 90 eu libero a marca do Tanjiro, então ela pode ser bem útil E falando nisso, você é forte ou qual a sua força, mano? Minha força em... Tipo, você consegue derrotar os zonis normal? Força 5? Sim Ah, normal não, assim Tem um grau de dificuldade É, minha marca não é tão boa assim, mas eu acho que se eu usasse minha respiração ia ser fácil Então a gente vai ter que refazer o negócio de respiração Cara, o bom é que essa farm pode ser útil pra fazer esse negócio de respiração, sabe? Vamos... Você prefere ficar farmando no exame aqui, tá ligado? Ou zerar o modo história? Eu acho que no exame é melhor Você acha que no exame? Eu acho que seria melhor a gente zerar o modo história, mano Porque a gente não pode... Você quer fazer o seguinte? Um drop? Você... Você farma aqui e eu faço o modo história? Cara Sei lá, eu queria ir fazer o modo história, mano Sendo bem sério, eu tô curioso Então vai lá, mano Ó, eu tenho uma ideia de como fazer o modo história, veneno Ó, vem cá, me segue aqui Ó, se liga, como o pai é um gênio Calma Tem que ser em um lugar meio plano, tá me seguindo? Tô Ali, ali, olha Beleza Aqui é perfeito, cara Pra não ser que você tá com bastante comida? Porque eu tô com bastante comida, cara Tô com mais ou menos Ah, tá bom Se você precisar, é só você falar, beleza? Ó, eu e o Hydro, falando nisso O Hydro tá meio sumido Tô com medo do Hydro, velho Não, medo do Hydro não, velho Mas medo do que possa ter acontecido com o Hydro, né, mano? Desafiou o Inei e depois sumiu, velho Eu acho um pouco estranho Ó, se liga Esse daqui pode fazer, ó Então a gente vem aqui Meu Deus, você... Ai, veneno, socorro! Que? Você não consegue pular? Não, consegui Mas você fez um buraco Ah, putz Meu Deus Corre, corre, corre Não, não, não precisa correr Não precisa correr Eu derroto ele Eu tenho certeza que eu consigo derrotar Fechei aqui, ó Fechei Ó Cara, é mentira, mano Ó o tanto de dano que eu tô dando Aí, ô mano Aí, boa, mano Aí, boa Porque o mano tá me batendo também, cara? Veneno, socorro Socorro Caraca, velho Socorro O humano resolve me bater, velho O humano resolve me bater Eu só fui ajudar o humano Eu ajudo toda a sociedade Ele tá te focando, velho Não Sobe no lugar alto, Crazy Não, não Nossa Você conseguiu derrotar ele? Tô matando ele aqui Nice Caraca, mano Que humano retardado, mano Pô, ajuda toda a sociedade Por que o cara fez isso, mano? Nossa Que cara retardado, mano Tá, vem aqui Ah, Crazy Falando em restaurar a respiração Eu consegui 3 pontos de 500 Nice Falta quanto? Ah, faltou 8, né, velho Uhum Então, sabe por que eu queria fazer as missões? Hum Por conta disso As missões dá muito mais, tá ligado? Dá muito mais mesmo, velho Nossa Beleza Acho que eu vou começar um as minhas aqui Então, é bom, velho A gente spawnar no buraco Mano, o chato é esse zone, velho Vamos ter que colocar tocha, mano Cara, vamos colocar tocha, velho Porque, tipo, tem como a gente fazer tocha com as madeiras que tá aqui, tá ligado? Nossa, porque é muito chato ficar vindo esse zone, velho Nossa, não vou indo mais, mano Aí, eu acho que eles não vão vir mais, não Isso que você fez? Eu fechei ali Cadê, missões O que é o meu passarinho tá aqui? Tô na 9, velho Ah, tá Nossa, na 9 Eu tô na 6, cara Beleza Ah Lua inferior Pô, essa missão aqui é nova, mano É... Susamaru, mano Cara, eu não faço ideia do que é um Susamaru, velho Ou uma Susamaru Cara, o que é Susamaru? Esse Lua inferior Esse Lua inferior tem bastante HP aqui, velho Quanto? Eu tô precisando que eu tô de 3 mil 5 mil 5 mil Mas você dá um bom dano? Eu dou Ah, então É porque o meu 3 mil Eu não dou dano ainda, velho Eu vou ter que pegar logo o level 100 Porque, tipo, chegando no level 100 Eu libero certeza A marca do Tanjiro E... Bom, a marca do Tanjiro Deve ser forte, né, velho Quase... Mano, eu quase... Olha isso Eu quase não dou dano Olha isso Nossa, olha a diferença Meu Deus Olha a diferença, velho Cara, mano Então, eu preciso do level 100, velho Tipo, urgente, mano Eu preciso muito do level 100 Cara, se isso daqui não tiver um drop bom, mano Eu juro que eu vou... Eu vou embora, velho Se não tiver um drop bom Eu acho que eu não tenho, não, velho Não tem nada de drop, mano Não, tem, tem Nossa, tipo, tem level Ué? Tem, tem Level tem Ah, então tá safe, mano É o que importa, tá ligado? O que importa é eu pegar a level Porque pegando o level Eu consigo já ficar mais... Então, tem level Vamos ver quantos de level tem, mano Um de level, velho É Veneno, você tem noção Que ainda falta 15 levels Pra eu conseguir o nível 100? Você tem quanto de level, veneno? Sendo folgado, mas não querendo ser Eu ganhei 2 agora, velho Putz, mano Você consegue me ajudar a juntar 15 aí E depois a gente upa só você? Porque, tipo Eu chego a 15 Ah, mano Eu odeio javali, velho Beleza Aqui Porque... Ah, valeu Porque aí eu junto 15 Eu vou juntar 15 direto, tá ligado? Aí juntando 15 O meu pra... Pra level... Tipo... Bom, o máximo que der Não Calma, o máximo que der não Calma aí Eu tô sendo burro Tá, o mundo tá contra uma lua inferior, velho Caraca Nossa, eu não vou contar... Uma batalha contra uma lua inferior Eu tenho... Mano, 4 mil de vida, velho Meu Deus do céu, mano É porque esses daílios não dão muito level, velho É Por isso que eu falei que é melhor matar esses do... Então você acha que é melhor ficar farmando aí? Level 1 Ah, então vamos farmar aí, velho Então eu só vou derrotar esse lua e vou farmar aí, tá ligado? Duas horas depois... Caraca, veneno, você já tá em qual level, velho? Não, qual você consegue chegar? Nossa, eu tô morrendo de fome, velho Deixa eu ver... Meu Deus Quase 160 Quase 160? Nice, velho Bom, eu tenho alguns aqui de level up, mano Eu vou usar até chegar no level 100 Aí... Nossa, eu tenho muito negócio de XP também Caraca, eu tenho muito negócio de XP Eu vou chegar no level 100 Aí o que eu faço? Eu te dropo Ô, louco, pegue aqui Pode ser? Beleza Faltam alguns Consegui mais uns TP 500 aqui Ai, faltou 3 pra chegar no level 100 Ah, relaxa, é fácil É, bem tranquilo, cara Bom Uhum Pera aí, eu vou ver se eu consigo pegar uns aqui na miúda, tá ligado? Tipo, entrando aqui Sorrateiramente Vai saber se tem alguns no chão Nossa, o Tense aqui, minha espada de ferro tá quase quebrando A outra já quebrou Essa daqui tá quase, velho Só consegui dois aqui já Dois, falta só mais um, então Mano, eu tô lutando contra o esqueleto Contra a One Contra tudo e contra todos, velho Então Meu Deus Socorro Não, aí tem muito Sai daí, sai daí Tô me spamando Beleza Pega aqui, ó Quantos? Dois Falta só mais um, cara Você acredita? Mais um pra eu ter level 100, velho Vou pegar aqui Nossa, mano Cara, chegar level 100 é muito GG Que eu vou liberar logo minha marca, velho Nossa A minha eu liberei com 20, você acredita? Sério? Ah, sua eu liberei lá por 40 e poucos, mano Oxi Sim, jogou pra você Estranho, né? Sim, demais Eu liberei lá pros 40 e poucos, mano Nossa, tô com muito sanguinho Deixa eu ver Mais um Nice Nice, usei P Agora eu tenho que ver se tá aqui, né, velho Deixa eu ver aqui Nossa, eu acho que não, cara Mas o TP500 Acho que não veio Ah, veio, 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 veio Nice, veio, veio, veio Cadê? Cadê? Aqui, 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 ó Vamos ver se ela é forte Nossa, ela só me dá Mano, ela só me dá 3 barras de vida, velho Mas eu tenho força 5 Velocidade 1 Vida 9 Resistência 1 E salto 1 Cara Eu acho que é igual a minha É igual? Não, não, não A sua força é maior Mas a força é 5 A minha é 4 Ah, é? Uhum Nossa Ah, mas a gente tá forte Agora vamos pôr pra você, veneno Bom, a gente tem que deixar você no level 200, velho Sim, bora E ó, eu tô com 6 TP500 já Mano, calma O Cris tá gritando, o Cris tá gritando Vamos, vamos, vamos pra vila, vamos pra vila Acho que a vila tá sendo atacada Acho que a vila tá sendo atacada Vem, 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 vem Caraca Vamos, vamos, vamos A vila aqui em cima, né Cara, como assim, velho Oxi Cara, ele tá gritando muito, mano Ele tá gritando muito, muito Tipo, ele tá gritando demais, cara Você não tem noção Ah, não, velho Mano, ele é um Hashira, tá gritando? Sim, ele, mano Ele flodou Ele, tipo, literalmente Flodou Flodou demais o meu privê Mano Só que o problema, veneno É que eu vou ficar meio mal, mano Se você não upar também A gente vai ter que te upar, velho Bom, cheguei no level 100 Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Oxi Calma, vamos lá Mano 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 Que merda aconteceu aqui? É, pois é Tá vendo? Não, vendo eu tô Mas eu não tô entendendo Olha as placas aí, pô Olha aí Deixa eu ver Dos seus amigos Dos seus amigos aí Que você quer curar É, os seus amigos que você quer curar aí, pô Olha o que ele fez com a nossa view aí Mas por que eles fizeram isso, cara? Porque eles são onis, mano Porque eles são onis Porque eles são onis Porque eles são onis, cacete, mano Você entendeu? Só agora, velho Caraca Mano, essa parada não vai ficar assim, velho Nossa, mas... Ah, mas agora você desistiu de curar eles Agora você entendeu que não tem como curar eles, mano? Cara O problema... Os caras são uma por instinto, mano Que o problema... O problema deles é eles, mano Não é a merda do Oni, não, velho O Oni só ajudou eles a se rebelarem, mano A mostrar o lado deles Ai, velho Caraca, que complicado Mas relaxa, Chris Que eu descobri algo O que você descobriu? Não é complicado, não Coisas simples Otários, lixos Calma aí É... Tanca agora Deixa eu ler tudo Calma aí, um minutinho Tudo isso... Olha Olha pra minha testa Ah... Beleza Mas você não tá entendendo Hum Você quer entender melhor? Olha só Vamos lançar pra ele É que eu não sei até quando isso aqui vai funcionar Se é algum bug Mas eu consegui fazer um negócio Tá olhando, né? Tô Tá, respiração do vento Aham Nossa, é a do sol Caraca Meu Deus Então Eu não sei como... Eu consegui usar as duas Eu não sei como isso aqui vai funcionar Mas tá ainda as duas Cara, GG Mas agora eu... Mas agora eu... É então Só que eu não sei como... Igual eu falei, eu não sei como vai funcionar Até quando vai funcionar Porque tipo, meio que eu consegui combinar do vento com a do sol Só que a questão é que ela tá bem diferente Você lembra que a do sol queimava até o inimigo morrer? Sim E ela já não faz isso Não? Não, olha só Eu percebi isso quando a gente tá atacando aquele Oni lá Deixa eu ver Tenta com a Shinobu Ah, pior que a Shinobu é mó gatinha, né mano? Olha aí Fica vendo Não, fica vendo Calma Sai daí Não, não pegou ele Ele não vai usar em mim não, pô Mas ela vai usar Mas ela vai Mostrou Parou Entendeu? Aham Tá diferente Não é a do sol Caraca, velho É a do sol Mas ao mesmo tempo que é a do sol Ou não é a do sol É uma do sol Nerfada, eu diria É Eu tava pensando No que eu poderia fazer agora Se teria como, tipo Se existe algum craft na addon Que a gente não conhece Que tem como juntar duas em tirinho Porque existe a do Tanjiro com a do sol, né? Sim Então você teria Então você teria como Juntar a do vento com a do sol E aí eu pegaria, sei lá Uma forma a mais Em vez de Ter essas todas as formas A do sol Que vão ser inúteis, né? As vezes eu pegar uma forma a mais É, imagina vento com sol Cara, mas É É a prisa do inferno, literalmente Se conseguir vai ser massa, né mano? Bom Mas deixa eu sair de lado Que eu vou tentar descobrir sozinho Eu acho que é melhor A gente focar agora em vocês Tentarem ficar fortes Que a gente vai ter que Bom Primeiro a gente vai ter que reerguer essa vila Segundo a gente vai ter que fazer Algumas barreiras aqui Pra eles não entrarem mais Com tanta facilidade É E caçar eles agora E atrás Cara Bom A minha A minha Não é a do sol Que a gente esperava, né? Mas vai ajudar em alguma coisa Mas Renê Pode deixar comigo aqui Que velho Mas sozinho não vai ter como Não, não Não ir atrás deles Mas vou fazer de tudo Pelo bem da vila Você tem a da água Não tem? Você tem os bagulho do Tanjiro Mano Você consegue despertar as formas do sol Mano E a sua seria mais forte Do que a minha Provavelmente É Você precisa ficar forte logo, mano Eu tenho já a marca Tanjiro E tô level 100 Mano Aí é foda Tem que ficar forte logo, mano Mano Eu vou me esforçar então Não vou te decepcionar, beleza? Você tá level 100, mano Todo mundo aqui Eu tô level 200 O Krinzo tá level 160 O Kratos tá quanto, Kratos? Level Tô chegando a 100 E você, Veneno? 360 Mano É eu, Veneno E Krinzo que tá forte, velho Tá Eu vou ficar O mais rápido possível Eu vou ficar forte Arrumar a vila Eu vou fazer de tudo Pra ajudar vocês Mano Mano Só ficar forte já tá ótimo A gente pode ir atrás dos caras A gente vai ter que erguer uma barreira nessa vila Isso sim Pra não entrar o Ni Colocar umas árvores aqui em volta Aquelas árvores que repelem o Ni Tá ligado? Tudo isso Porque as nones vão ficar vindo aqui É, então As nones vão ficar vindo aqui toda vez À noite E vão destruir tudo Quando eu cheguei, mano Eu cheguei a ver duas pessoas Mas eu pensei que era você e o Veneno Depois que eu fui chegando mais perto Elas correram E bom Aí é isso aqui Caraca, que vacilo, mano Pô, galera Desculpa eu deixar a vila assim, velho Que nós fui caçar, velho Não, mas todo Mano Todo mundo, mano Se não fosse também aquela merda Daqueles gelos no chão A gente teria chegado a tempo, mano Verdade Verdade Mas bom Todo mundo aqui já sabe o que fazer, né? Sim, sim Com certeza No mínimo Mano, no mínimo No mínimo A gente tem que virar Hashira Vocês, no caso Tem que virar Hashira No mínimo virar Hashira Em segundo lugar A gente vai reconstruir essa vila aqui E colocar umas defesas nela Porque a gente vai precisar de uma vila, né? A gente tem que guardar item Tem que fazer as coisas A gente tem que ter um lugar de Tipo De sossego Onde a gente possa descansar um pouco Para regenerar a nossa vida E essas coisas mais Então Bom Primeiro Hashira Segundo Subir uma defesa aqui na vila Terceiro Reconstrução da vila E quarto Caçar aqueles desgraçados Beleza Eu concordo com tudo isso Eu 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 Ainda bem que você caiu na real, hein, Chris Beleza, vamos lá Eu vou tentar farmar também Porque eu tenho que Tentar Deixar minha marca do Yorichi forte Ela tá muito fraca ainda Eu recomendo você fazer É, recomendo vocês fazerem a mesma coisa Tá Minha marca do Yorichi Ela, por exemplo Ela tem 20 de dano Porém, tipo A A defesa dela é 6 É muito forte Porém a vida é 50 Conforme você vai evoluindo O Yorichi vai como se fosse Ficando aquela marca velha dele, sabe? Que é forte pra caramba Tem mais vida Mas Tem menos resistência Entendeu? Sim, sim Aham É É isso que eu vou ter aqui atrás Então, beleza, né? Eu vou atrás de evoluir a minha marca Eu vou ficar mais forte O Veneno tá me ajudando E logo em seguida Eu vou dar uma geral aqui na vila Pra ajudar todos vocês, beleza? Pensa nisso como O menor dos problemas, mano O menor dos problemas A gente pode Se enfiar num buraco E morar lá por enquanto Mas Pensa no maior dos problemas Com você virar a Shira E depois acabar com esses caras Também junto comigo E junto com o restante do pessoal Tá bom Enfim Vejo vocês depois Que eu tenho que também fazer o bagulho Com minha marca Beleza É, beleza Bora lá, Krens Demos que ir embora É, e eu vou ter que ir com o Veneno também Né, não, Veneno? É Vamos lá, Krens Vamos lá Vamos E aí, Veneno O que você achou de tudo isso, velho? Ah, cara É, deu pra perceber É o que eu falei pra você, velho Eles Cara, eles estavam ameaçando a gente Desde o início, Krens Beleza É, você tem razão Veneno Vamos ser justos, né, velho? Você ficou Eu fiquei mais forte Agora é hora de upar você, cara É Então A gente tem que conseguir É Tem que ser o justo ou pelo justo, né Tipo Primeiro como eu Depois como você Então vamos deixar você no level 200 Depois a gente foca em deixar eu no level 200 Pode ser? Beleza, então Então é isso, Veneno Agora é a hora do Farmers O que você achou de tudo isso?